Agora do foção, como é chamado pela população Na lagoa quando vem enchente Proídica muita gente Contribui pra degradação Do nosso meio ambiente Cinco lagos vazio indo pro rio Natureza, beleza, vegetais ali quase sumiu Olha só o que tem aqui Irmãozinho logo ali Pode rir, destruir, agredir É melhor agir, só depende de mim de ti Pra mudar isso aqui, pelo menos Amenizar o que nos deixa a desejar Ouvi isso de uma árvore que morava bem do lado de lá Mas teve um mano que recebeu a ideia Com uma certa desconfiança A proposta de tirar o pozão Pra fazer mudança Sai pra lá indiferença Sai pra lá indiferença Sai pra lá indiferença Sai pra lá indiferença Igualdade que não tem compagem Eu não posso remandade Não cola ou padrão da desigualdade social Principal, com dente do invenção verbal Sabe que pega mal Conviver na moral e coisa e tal Essa aqui é nossa identidade cultural Porque todos, devo de vez Pode ser no rap ou no estilo maconês Pode ser no rap ou no estilo maconês Pode acreditar, rapaziada, satisfação, hein Salve, salve pra vocês